Olá, como vocês estão? Vamos para mais uma aula. Hoje vamos ver, então, a matemática, a contagem dos números, tal como os romanos faziam isso há dois mil anos e toda a Europa também seguiu por um bom tempo esse sistema de numeração. E o que é mais interessante, que a gente já vai começar a ver na aula de hoje, é que os romanos também utilizaram sete letras ou sete símbolos para representar, de forma geral, o sistema numérico. Lembro que a gente fez uma aula sobre a matemática egípcia, e lá também eram sete símbolos, e se os romanos herdaram muito de conhecimento, de cultura da Grécia, e a Grécia também mergulhou no Egito para buscar esse conhecimento, nós podemos observar como a matemática mantém uma certa sistemática ao longo das tradições, das histórias, diferente um pouco da física, da história, que tem algumas alterações, temos teorias que às vezes são válidas para algum tempo e depois elas caem, mas na matemática, geralmente, os princípios, os conhecimentos, eles são preservados. E os símbolos que a gente usa na matemática romana ainda são utilizados hoje. Então, não é só um estudo do que acontecia lá na Roma Antiga ou na Europa Antiga, mas sim números representados por símbolos romanos que são utilizados hoje, por exemplo, na numeração de capítulos de livros, você já deve ter visto isso, ainda se utiliza, capítulo 1, 2, 13, assim vai. Mas a gente também tem a representação dos séculos, né, século X, século XI, século XX, também continuamos utilizando, porque aqui nas Américas nós seguimos com a influência dessa cultura europeia e do que eles mantêm por lá. Também a gente pode lembrar dos títulos, né, de imperadores, de reis, por exemplo, Luís XV, Luís XIV, né, imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, a nomenclatura, a representação escrita, utilizando, né, simbologia romana para esses números. E ainda, se vocês olharem em alguns lugares hoje, a gente encontra até, inclusive, alguns relógios que têm representação com a numeração romana. Mas vamos ver esses sete símbolos que são importantes e depois a gente vai fazer algum exercício aqui para que você saiba tanto enxergar uma numeração romana e traduzir ela para o nosso sistema indo-arábico e fazer o contrário também, o caminho de volta, tendo alguns números que a gente vai utilizar como estratégicos aqui, em indo-arábicos, transformar eles em números romanos de uma forma bem rápida, simples e didática. Primeira coisa que a gente vai ver é que o número 1 é representado por uma aste, por um risco, né, vertical. O V representa o 5, acho que esses dois números, o 1 e o 5. E também o 10, que é representado por a letra X. A gente já tem bastante conhecimento, você que já passou pela escola já sabe, isso é fácil de guardar. Mas depois a gente tem o L para representar o 50, o C para representar o 100, então o C é muito fácil você saber que a letra C representa 100, o D representa o 500 e o M representa o 1000, são esses sete símbolos. Eu, particularmente, quando aprendi lá pela primeira vez, eu fazia confusão entre o L e o D, quando ficava sem o tempo, sem manusear, sem estudar essa matemática, eu dizia, será que o L é 50 ou é 500? Será que o D é 500 ou é 50? Então, para você guardar uma tática aqui que eu utilizei, acho que foi fácil para você também guardar, vamos pensar assim, quem é maior, 50 ou 500? Obviamente, 500 maior que 50. Então, o L é metade do trabalho que a gente tem para fazer o D, então você pode guardar assim, apareceu o L e apareceu o D, você está com dúvida, qual é o 50 e qual é o 500? Bom, o menor, 50, tem que ter menos desenho simbólico, então tem o símbolo do L. E quando você quer lembrar do 500, você tem um L embutido aqui dentro do D, então parece que tem um zero a mais, a gente pode pensar dessa forma, um desenho aqui que representa quase o zero a mais do 50 para o 500. Foi assim que eu guardei, espero que essa dica possa ajudar você a decorar ou guardar essa simbologia e o valor que representa para o resto da sua vida, tá certo? Outra coisa importante que a gente entender nesse sistema aqui, romano, é que nós temos assim, a possibilidade de fazer repetição desses símbolos por três vezes. Lembra que algumas matemáticas que a gente estudou aqui, chinesa, a questão dos sumérios, às vezes podia repetir até quatro vezes, né, um símbolo. Na questão da matemática romana, a gente pode repetir no máximo até três vezes. E todos os números, todos os símbolos podem ser repetidos? Não, a gente tem uma estratégia. Os romanos nos ensinaram, podemos repetir até três vezes o I, o X, o C e o M, tá? Então é o 1, o 10, o 100 e o 1000. E esses números podem ser repetidos? Obviamente o V, o L e o D não tem essa propriedade de serem repetidos, né? Se a gente quer fazer o 10, por exemplo, imagine aí na sua cabeça, eu não vou usar o V e o V duas vezes, 5 e 5 para somar. Não é assim que a gente forma o 10, né? A gente vai passar para uma outra letra, para um outro símbolo. Outra questão, não existe um símbolo específico para o número zero na matemática romana. Mas aí eles admitiam que existia um espaço vazio ou tinha um zero? Sim, a gente vai ver um exemplo aqui hoje. O zero, ele está praticamente assim, não simbolizado, mas ele aparece nas numerações, nas contagens. E por fim, a gente pode pensar que a questão dos símbolos podem ser colocados um à esquerda ou à direita. Será que tem uma condição de posicionamento desses símbolos? Isso influencia a ordem, né? A gente estava vendo nas outras civilizações que às vezes você coloca os símbolos, por exemplo, na matemática egípcia, e a posição onde esses símbolos estão não interessa. A gente faz uma contagem de soma daqueles valores. Mas aqui na matemática romana, nós temos que cuidar porque o símbolo pode aparecer à direita ou à esquerda de um outro, e isso vai impactar em a gente somar os valores ou subtrair. E qual é a regra básica da matemática romana? Se um símbolo menor aparecer depois, na direita de um símbolo maior, ele vai ser somado. Mas se esse símbolo menor aparece antes, na esquerda do símbolo maior, é uma subtração que a gente tem que fazer. E eu vou lembrar vocês disso, para quem nunca aprendeu, vai aprender hoje, e quem já aprendeu vai relembrar como é que a gente faz essa montagem simbólica. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Aqui a gente tem uma simbologia romana, então, em que aparece um X, um L, um V, um I e um I. Tá certo? Então vamos olhar na nossa tabela aqui. O que significa o X? O X a gente sabe que é o 10. Aí o 10 é seguido por um símbolo que vale mais do que ele, 50. O L vale 50. O que significa quando eu tenho um símbolo menor antes do símbolo maior? O X, que é 10, menos antes do 50, que é o L. Quando eu tenho o X e L, se eu encontrar essa simbologia aqui, eu tenho que fazer o símbolo maior menos o símbolo menor. Então eu vou precisar pegar do 50, eu vou descontar 10. Então 50 menos 10 é 40. De forma que essa primeira leitura aqui, X e L é o 10 e o 50, o 10 está antes do 50, isso aqui que vale a numeração 40. 50 menos 10 é 40. Depois do L, que é 50, eu tenho 5. Então como o 5 é menor do que o 50, eu vou somar o 5. Então eu vou somar aqui mais 5. Depois do 5 eu tenho 1 e 1. Quando é menor, 5 vai para o 1 na direita, eu somo 1. E quando é igual, a gente também soma. Então mais 1. Aí sim eu tenho X, L, V e I. Aqui a gente sabe que é 40, mais 5, mais 1, mais 1. 45, 46, 47. Então resultado 47. Esse é um exemplo praticamente simples, mas vamos complicar um pouquinho. Agora você pode estar enxergando aqui a questão que nós temos o M e o M. Lembram? Podemos repetir o M duas vezes ou até três vezes. Também aqui a gente repetiu o I e o I duas vezes. Então M e M são símbolos maiores. A gente não precisa ficar imaginando que eu vi um símbolo maior do que o M aqui. Então aqui a gente sabe que isso equivale a 2.000. 1.000 mais 1.000. Depois a gente tem o C e o D. Lembram? C é 100 e o D, opa, o D é um desenho a mais, né? Um símbolo um pouquinho mais completo do que o L. Então o D é 500. Só que eu tenho o C antes do L. Então, opa, o C antes do D, desculpa. O L está aqui. Então, 100 e 500, a gente sabe que eu preciso pegar o maior, que é 500, e subtrair o 100. Então 500 menos 100, 400. Esta dupla aqui, CD, a gente pode ver aqui também, quando o C aparece na esquerda antes do D, nós vamos ter que pegar 2.500 e subtrair 100. Então 500 menos 100, 400. Como 400 é menor que 1.000, a gente vai somando aqui. Depois eu tenho o L. O L é 50. Ele é menor do que o D. Então eu posso somar aqui. Porque depois do L eu tenho o X, que é 10. E a gente vê que aqui vai diminuindo. 500, que é o D. 50, que é o L. 10, que é o X. Então depois do 400 eu tenho o L. Eu vou somar 50. Depois eu tenho mais o X, mais 10. Aí eu tenho depois o 1. Eu poderia colocar mais 1. Só que o 1 aparece antes do 5. Então quando eu tenho o 1 e o 5, o 1 e 5, se aparecer esses dois juntos, eu tenho que subtrair o 1 do 5. Então fica 4. Aqui eu já posso colocar diretamente 4. Então eu tenho 2.000 como resultado, mais o 450, mais 10, 60 e mais 4. Esse é o resultado para esse número aqui, essa simbologia toda romana. Tá bom? Vamos adiante, porque a gente vai fazer esses seis exercícios aqui e a gente espera que você, com esses exemplos, se motive a buscar mais exercícios e trabalhar mais essa prática dos números romanos. Vamos agora entender. Existe uma novidade aqui. Vocês podem ver que apareceu uma barra, tanto nesse 5 mais 1 mais 1 aqui, que é 7, e uma barra nesse M. Eu vou até resolver primeiro isso aqui, porque o M significa mil. E essa simbologia, essa barra, quando aparece aqui em cima de um número ou de todas as letras, significa que a gente vai multiplicar por mil. E agora a gente tem que pensar, quando eu tenho mil, vou colocar aqui, e vou multiplicar por mil. Se a gente faz esse cálculo, vocês que gostam de matemática já tem uma certa prática, mil vezes mil a gente conta a quantidade de zeros aqui, são 3 mais 3, são 6. Então aqui a gente tem o valor de 1 milhão. Então, é desta forma que os romanos representavam a quantidade de 1 milhão. E a partir desse entendimento que uma barra em cima de um símbolo representa que tem que ser multiplicado por mil, nós vamos decifrar agora essa simbologia aqui, tá bom? Ajudem aqui, acompanhem e ajudem nesse assínio. Você já deve estar olhando aqui, já deve estar fazendo os cálculos mentalmente, isso é ótimo. Mas se quiser pegar o papel e a caneta e vai montando, isso passo a passo a gente vai aprendendo ainda mais. Então, quando eu tenho o 5 mais 1 e 1, a gente sabe que a gente pode ler isso aqui como 5, 6, 7, 7 mil. Isso aqui representa 7 mil. Ah, mas pode aparecer só essa barra superior em cima de um número? Pode, e isso já está indicando o valor vezes mil. Eu preciso multiplicar esse valor por mil. Depois eu tenho o C e o D. A gente pode recorrer aqui na nossa tabela. O C e o D é o 100 e o 500. Nós sabemos que aqui isso vai representar agora 500 e o C antes 100 é 400. Então, aqui é um valor de 7 mil, é um valor maior do que até mil. Então, ele se preserva. Depois nós temos aqui 500 menos 100, 400. Por fim, a gente tem o 1 e o 10. O 1 vai ser somado aqui, mas como eu tenho um número menor que o 1 antes, na esquerda, de um número maior que é o 10, a gente vai entender isso aqui como 10 menos 1, 9. E aqui o nosso resultado vai ser 7.409. Então, neste momento, nós estamos vendo que os romanos entendiam que era uma quantidade de 7.409 e que o zero não tem uma simbologia, mas esse zero do 7.409, aqui na casa das dezenas, está sendo representado sem utilizar um símbolo pelos algarismos romanos. E agora, para terminar, vamos pegar dois exemplos em números indoarábicos e vamos transformá-los agora em números romanos. Está certo? Aqui a gente está vendo que temos o número 3.383. Como é que é o 3.000? Será que a gente pega os três risquinhos e coloca uma barra em cima? Ou será que a gente vai pegar e repetir o M por três vezes? Então, se até três vezes eu posso repetir o M, É claro que essa representação do 3.000 a gente vai colocar como 3 M. 1.000, 2.000, 3.000. Essa é a transformação. Depois eu tenho o 333. Esses 300 estão ligados com três centenas. O C eu posso repetir três vezes? Posso. Até três vezes eu posso. Então, aqui a gente vai colocar 3 C. Aqui está o 300. O 30. Nós podemos usar o X três vezes, que é 10 mais 10 mais 10? Podemos. Então, a gente vai colocar os 3 X. E, por fim, a letra I também podemos repetir três vezes. Aqui nós vamos repetir o 3 com três letras I. Esses são os símbolos. Então, 3.333 são 3 M, 3 C, 3 X e 3 3. Isso é mais para a gente guardar essa regra da repetição de até três vezes. E, por fim, será que o número 999, Basta a gente pegar o 1 aqui e colocar o 1 antes do M? E aí eu tenho 1.000 e eu desconto 1? Não dá. Isso não dá, gente. Isso aqui está errado. Então, vou até apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso colocar 1.900 mais 1.90 e mais 1.9. E agora a gente vai pensar, como é o 900? Agora sim, eu posso pegar o 1.000 e descontar 100. Então, eu vou descontar 100 do 1.000, é o C e M. Depois eu preciso 90. O 90 eu pego o 100 e desconto 10. Então, eu vou colocar um X antes do C. Então, eu coloco aqui X e o C, eu tenho 100 menos 10. E, por fim, o 9, a gente vai precisar pegar o 10 e tirar 1. Então, eu coloco o 1 na esquerda e o 10 aqui. E, por fim, a gente tem a representação do número 999. Então, pessoal, esses foram os exemplos de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o sistema da matemática, da contagem dos números e da utilização desses símbolos romanos. E façam utilização disso porque, atualmente, a gente ainda continua utilizando o sistema romano para representar algumas questões como séculos, como datas, como títulos de reis, imperadores, até de papas. E, assim, isso é muito útil para a nossa vida. Agradecemos e até a próxima aula. Agradecemos e até a próxima aula.